Olha esse canalizão vindo aí, passei lá atrás, ele me passou, agora lá vai ele passar de novo Tamo junto galera, canal Grandestino Channel, mais um videozinho com vocês aí Só pra mostrar essa, a carga desse colega aí, que eu não sei o que que é, mas parece ser um negócio muito top Long load, tá com um batedor atrás aí ó Diretamente da M4, direção Londres né, subindo aí vazio, 15 horas 22 minutos, temperatura 21 graus Vídeo sem edição, sem nada, porque é nóis Eu acho que esse eles chamam de... Ah não, não é assim não Acho que essa daí é aquelas, mas chama Trivela né, é a Trivela mesmo É uma Trivela, que ela faz buraco no chão né Mercedão 41, 63 Quando é assim, é 41 o primeiro número, se eu me lembro bem né, era a cabina né, modelo de cabina E os dois últimos números eram a potência do motor né Aquilo é cabina de, aquelas que vai pra obra né, cavalo de obra Mais levantada né, mais alta né, para-choque mais alta, escada mais alta Bitruque E se o raciocínio é aquele né, que o segundo número é... É a cavalagem né, são os cavalos né, vai ser 630 cavalos né Pica A aça Tem aquela outra máquina grande aí, que eu já tinha filmado outras vezes aí Que eu vi num documentário daquela empresa que tem aqui no Reino Unido né, que é a... Metal... Metal... Metal Calf Ou Metcalf Farm né Que eles tem um documentário no canal Quest Por acaso eu tava assistindo no Youtube e eu vi lá... O cara puxando uma dela né E chama de Rock Crusher Rock Crusher Ou, sei lá, triturador de pedra né Triturador de rocha Que são aquelas que... Eu chamo ela de comer asfalto né Eles põem ela no asfalto aí, ela tira uma camada né Alta até assim ó, do asfalto né Quando eles tem que trocar ou fazer alguma manutenção né Geralmente eles usam ela Aí vai um caminhão na frente né Ela vai triturando né, arrancando o asfalto ali por baixo Aí tem um braço grandão assim, que joga dentro da caçamba no caminhão que tá na frente né Aí lá vem outra atrás lá, que vai colocando um asfalto novo né Passando por cima É... Cobrindo o buraco que a máquina fez E lá vem outra máquina atrás, fazendo as faixas né Tipo, parece uma corrente de produção né Tipo, um vai tirando A outra vai colocando E a outra vai fazendo as faixas né Tipo, negócio top A voz ali ó Só esperando ó Pra pegar um peixe A voz aqui, pra quem não sabe, é aquela aqui Geralmente é os que controlam os caminhões aí Esse fica tipo uns refugiozinhos assim né Aí o cara passa A maioria dos paramais é caminhão estrangeiro né Viu o placa estrangeiro, eles vão atrás Ou algum caminhão inglês que eles veem ali que tem alguma coisa que não tá legal né Mas eu até hoje eu não vi eles parando caminhão inglês né Eu vejo mais eles parando caminhão inglês né Ô, desculpa, é estrangeiro A voz Aí fica nesses refugiozinhos assim ó Dá uma rézinha ali e fica ali né Aí passa um polaca aí com um caminhão meio Que eles acham que não tá bom Já desce e já vai atrás né Eles entram aqui na ultrapassa Entram na frente Fica bem na frente do caminhão aqui Liga as luzinhas em cima Aí atrás ali no vidro atrás ali tem um painelzinho Aí escreve né, follow me Aí você tem que seguir o cara né Ele sai né, você pra fora aí Que geralmente tem estacionamentos aí Esparramados aí pela rodovia A gente puxa pra lá Na hora que chega lá dentro Tem um cabô com uma puta de uma chave em inglês na mão Aí o motoro pensa Vai dar na minha cabeça Vai quebrar meu crânio Uma luzinha aqui na cabeça E vai e vai olhando tudo dentro do caminhão Parafuso por parafuso Roda, tudo Pneu Se o pneu tá bom Amortecedor Tudo Controla tudo Achou alguma irregularidade Tá ferrado Ah lembrando aí que Eu fiz o pedido lá na Amazon Lá pra Umas lentes né Que vai em cima dessa daqui né Quando tem esses Esses Não desnível Não é como é que fala gente Essa Esse desequilíbrio né Desequilíbrio de luz né Que é mais escuro aqui dentro Mais claro lá fora Ou vice-versa né Tipo aí a câmera focaliza Mais aqui dentro Lá fora fica aquele clarão Tudo mais Tipo um desnível né Uma Da luz né Aí eu comprei Essas lentezinhas a mais Que vem pregada bem na frente Da câmera aqui né São vários colores né E várias intensidades É de conforme a luz né E aí aquelas lentes polarizadas Ela tira aquele clarão né Aquele clarão que fica aí Igual vocês tão vendo aí nos vídeos aí Né Às vezes a Filma aqui dentro aqui Aí puxa a cabeça pra fora Quando vê lá A parte de cima aqui Tá aquele clarão estranho né Muitas vezes não dá nem pra ver na frente ali né Aí ela tira aquilo ali né Pelo que eu entendi né Vou fazer o teste aí pra ver né Porque as funções Dessas GoPro aí É muito básica né Então assim Ela não dá aquele Aquele equilíbrio Aquele Regulação de luz Que a outra câmera tem O pessoal falou Ah mas no editor Dá pra controlar né Dá Dá mais trabalho também né Realmente dá Só que dá mais trabalho Tem que fechar o quadradinho lá Onde tá o clarão E regular só ali Porque se for regular na tela inteira Aí o que tá lá fora escurece Aqui dentro escurece mais ainda Então tem que tá selecionando A partezinha só lá Que você vai mexer com o jogo de luz Aí você vai lá Mexe na tonalidade Gasta aquele tempo Doido que a gente não tem Vamos aí seguindo No retão A M rodovia M4 Vamos carregar ali em Bina E amanhã tem duas entregas em longe Que nós vamos filmar lá pra vocês Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Até a próxima E fuma